O jogo foi no Complexo Esportivo Barro Preto em Coronel Vivida. O Marreco saiu na frente com o gol de Douglas. Depois, novamente ele ampliou o placar. O time da casa reagiu e descontou com esse gol de Vini. Final Marreco 2, Coronel Vivida 1. A disputa foi um amistoso em preparação das equipes para o início do campeonato. O Coronel vai disputar a Série Prata do Paranaense. Já o Marreco estreia no Paranaense no próximo dia 18 em casa, contra o Toledo, pela Série Ouro do Campeonato. O time beltronense ainda disputa a Copa Chopinzinho. O primeiro jogo está marcado para o próximo dia 4 na casa do adversário. Muito aquém daquilo que se imagina, de uma equipe equilibrada. Mas no momento, não só nós, como as outras equipes também. Os resultados que têm aparecido, não só aqui no nosso estado, como em outros estados. Alguns resultados estranhos é pelo início da temporada. E nós não é diferente. Hoje acho que foi um jogo difícil, foi muito exigido, como falei. Mas o importante é nós estar subindo degrau a degrau. Essa competição, na semana que vem, será muito importante para que a gente possa pôr todo mundo novamente em ritmo de competição. E já pensando na estreia da Série Ouro, dia 18. E já pensando na estreia da Série Ouro, dia 18.